Chafarizinho aqui, ó Ó, maravilha A vontade é de eu entrar dentro dessa piscina aqui E tomar banho nesse chafariz aqui E aí, estamos aqui na praça Pra que está ser Sérgio Magalhães, né A igreja Nossa Senhora da Penha E eu encontrei aqui três amigos Que eu nunca mais tinha visto Bora em qual sítio, amigo? Aí, tá vendo aí, ó Aí, ó, meu amigo, como é teu nome? Jailson aqui, seu namorado, esposa? Andresa E aquele rapaz ali? Renan, olha Todo mundo vai me seguir lá no YouTube No Instagram, TikTok É se inscrever e dar um like, né Entendeu? É, tu já está inscrito, né Aí que está certo E aí, é, Cito? Vim riondo Apoio, manda um abraço pro pessoal do Cito lá Valeu, nós estamos aqui na praça Sérgio Magalhães Vem pra festa algum dia? Vim, ó, você está passeando aí Qual o cantor foi ontem? O cantor? O irmão com mel Ah, o irmão com mel, muito bem E hoje, vai vir pra festa hoje? Vai pra festa hoje? Vim riondo, só lá Só agora, só De seta agora Apoio aí, é Se inscrever e fazer o que? Dá um like, né Dá um like Ah, valeu Pô, até eu vou...